tava fazendo outras coisas e acabei né, eu peço que vocês me ajudem aí a configurar a questão dos meus jogos eu jogo muito o Real Racing eu gostaria de compartilhar com vocês as minhas experiências aí com esse jogo é um jogo que eu curto muito, que eu jogo muito e que eu sou bom eu como piloto eu sou realmente bom eu quero mostrar pra vocês aí porque eu quebro recordes de pista não só o Real Racing mas como o Need for Speed também e a gente pode ganhar muita coisa com isso, ok? deixa eu ver aqui se eu consigo é, eu não eu não consigo eu não consigo espelhar a tela do... é que eu tava dormindo eu acabei vendo aqui já tenho 20 seguidores legal, ó galera se vocês puderem passar o máximo possível de pessoas esse... porque eu vou sair do YouTube YouTube pra mim entendeu? já deu já deu já deu pra mim é sabe? já chega de censura chega de sacanagem entendeu? YouTube Facebook essa merda toda aí eu tô fora então eu vou inovar agora vou ser um streamer agora virou moda eu vi tem muita gente aí fazendo muito sucesso com isso né? a intenção como eu disse pra vocês aqui não é dinheiro com isso é enfim é levar informação pra vocês e também interagir com as pessoas que que me acompanham as pessoas que estão aí comigo sempre entendeu? entendeu? então eu quero passar pra vocês essas experiências sei que tem muita gente que que gosta de videogame enfim é mas mais do que isso é compartilhar aqueles que eu gosto eu não vou jogar aqueles que ah tô na modinha um esfaqueando o outro um metendo bala na cara do outro não é o que eu gosto tá de vez em quando um overkill um overkill é legal né? tem o Fortnite também pode ser alguma coisa boa até o Coin Master às vezes é bom mas os meus preferidos mesmo são o Real Racing e o Need for Speed então eu sei fazer recorde de pista ali e tudo mais seria bom aí a gente poder interagir com o máximo número de pessoas pra que isso se tornasse viável né? não só isso mas também pra eu poder falar sobre o trabalho nessa realita e dar algumas dicas aqui sobre a Europa viajar enfim uma interação completa fazer um negócio completo cara pra isso eu preciso de espectadores né? já vi que tenho 20 aqui não deu 3 horas já tenho 20 tá legal 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 tem gente aí que não tem 2, 3 aí e leva a vida inteira entendeu? é legal isso é ó boa noite pô tá vindo a galera aqui eu vou colocar um moderador aqui essa semana esse moderador aqui ele vai cuidar dos meus chats que a gente tá tudo em quarentena por causa do coronavírus tá perguntando como é que tá aqui na Espanha o coronavírus aí tá arrebentando todo mundo né? enfim muita gente aí não sai pra trabalhar não pode sair pra rua é complicado né? é complicado então todo mundo em quarentena mercado todo mundo com máscara entrar no mercado com máscara você tem que não pode ir de bobagem no supermercado porque senão pode ser multado ou até mesmo preso já tem que ir lá com uma lista grande de compras e tal vai de carro com as coisas entendeu? não pode ir de bobeira no mercado vai com a máscara vai com a luva não entra sem luva no mercado né? e o vírus tá matando muito tá matando muito e vai acontecer a mesma coisa no Brasil aí também o Brasil vai ser pior porque não tem estrutura nenhuma né? aqui pelo menos a gente tem estrutura né? e mesmo assim tá morrendo gente a rodo aqui e até então até um pouquinho de tempo atrás tá tudo bom comemorando aí marcha de feminista e tal enfim é isso que tá acontecendo né meu cara? então é isso ó deixa eu falar pra vocês aqui ó vocês compartilhem se eu tô com medo de pegar vírus não eu não eu tô aqui bem na casa aqui tá quentinho aqui né? tá tá maravilhoso muito estoque aqui de comida né? tô tranquilo tô de boa entendeu? então eu não tenho nenhum problema com isso e eu sou forte pra caramba então se eu pegar esse vírus aí eu aguento é aguenta tranquilo esse vírus aí pra mim não é nada o problema é que a gente não sabe o que ele faz com a gente dentro né? então eu não me arrisco sabe? prefiro ficar em casa não sair de casa porque a gente não sabe quais são os efeitos do vírus né? o vírus pode entrar em você e pode alterar inclusive teu teu mecanismo aqui interior não sei pode fazer muita coisa porque depois eles vão te meter vacina né? e aí é complicado eu não vou me vacinar de jeito nenhum eu sou contra a vacina e esse negócio de vacina é terrível então assim o que que vocês podem fazer? é não tem aquele negócio de é quarentena mesmo entendeu? quarentena mesmo eu tenho uns amigos aí que são caminhoneiros aí no Brasil que estão se ferrando porque esses policiais rodoviários federais são extremendo meus filhos da puta a verdade é essa né? enfim os caras lá dizem ah eu estamos dando comidinha pra eles mentira dão pra um pra outro mas depois perde pra um ganha 10 lá na frente é eu não tomo vacina já falei pra você não tomo tomei de febre amarela uns 10 anos atrás mas não tomo mais não é mais é porque eu tinha que viajar pra África lá né? cês sabem como é que é jungle fever lá e jovem eu tinha que viajar pra África lá e tal trabalhando um projeto faz mais de 10 anos que eu tomei essa vacina é a gente tinha que viajar entendeu? Filipinas também é bom nas Filipinas eu não quando fui pras Filipinas eu não tomei eu comprei a vacina lá no aeroporto eu falei não eu pago não não vou tomar essa porcaria não é então eu não acredito em vacina eu acredito que eu tudo ia ser manipulado né? então então é isso não é isso não faça isso agora eu vou falar falando pra vocês aí da questão lá dos policiais roloviários do Brasil eles em vez de ajudar os caminhoneiros eles estão ferrando com os caminhoneiros eles estão ferrando com os caminhoneiros ficam descobrindo falha probleminha assim do nada no teu caminhão mexendo no teu caminhão entendeu? procurando problema aí de repente já tem um guinço lá te esperando o cara é tudo uma máfia de ganhar dinheiro entendeu? máfia uma verdadeira máfia né? coordenada pela polícia rodovéria federal já tem um guincho lá te esperando já tem um cara lá que vai arrumar com o teu pneu já tá lá te esperando é tudo conchavo um liga pro outro entendeu? e é isso que eles estão se aproveitando nessa desgraça que tá esse país então eu tô orientando meus amigos caminhoneiros a pararem tudo o pessoal os caminhoneiros do Brasil inteiro a pararem né? esse país não trabalha pra vocês esse país não ajuda vocês entendeu? então é o que eu digo parem os caminhões entendeu? vão pra casa nada de ser explorado por esses arrombados aí entendeu? esses arrombados entendeu? guarda seus caminhões manda tudo tomando o cu entendeu? e vão viver pra sua família entendeu? é assim que tem que ser porque do outro jeito cara vocês só vão tomar na cabeça bom o que eu digo pra vocês aqui ó eu tô pedindo aqui quem puder me ajudar aqui a configurar o negócio aqui me ajudar a configurar eu queria compartilhar com vocês os meus jogos aqui que eu tô jogando aqui né amanhã ou mais tarde né? tá nevando aí fora aqui fora tá nevando tem neve isso mesmo tá nevando tá neve tá tudo escuro mais tarde eu vou ver se vai continuar essa neve eu vou gravar daí de fora entendeu? eu vou sair pra rua bom eu moro em uma região boa aqui não tem muito né? eu moro em uma região mais afastada né? de Madrid São Lourenço de Escorial bem mais afastada perto do castelo aqui do mosteiro né? então o que acontece é o seguinte meus amigos aqui tá de boa se eu estivesse morando num apartamento tava fudido tava fudido de verdade tava fudido porque os caras ficam presos no apartamento saem pra fora tá tudo ferrado entendeu? já já, né? na questão do aqui onde eu moro porra que tranquilo, cara show de bola espação entendeu? posso ir caminhando de boa chego aqui pá pá entendeu? show de bola meu amigo é show de bola então o que eu vou pedir pra vocês é o seguinte é que vocês divulguem as minhas lives fala aí fala aí Vitor tudo tranquilo Vitor? beleza meu brother? tamo aí tamo aí é o que eu falo pra vocês divulguem meu canal que aqui a gente vai bombar eu vou fazer só streaming eu não vou mais priorizar o YouTube o YouTube pra mim é uma plataforma que não é confiável é cheia de censura e tem gente aí daqueles meus inimigos políticos lá da Joyce Hasselman que tá trabalhando lá dentro do Bolsonaro e tudo mais então link da Streamlabs ah tá se você puder ó me passa as informações pra mim por favor me ajudem aí que é a primeira vez que eu tô eu tô cabação nesse negócio aqui entendeu? e olha aqui meu amigo porra eu já fui programador já fui tudo e já tô cabação nesse negócio aqui mas ó vocês me chamam assim ó Bolsonaro é psicopata sim valeu Bruno manda lá o e-mail rodrigues com s no final rodrigues emerson eduardo arroba gmail ponto com quem puder me ajudar ó as minhas dúvidas é a seguinte como que eu posso compartilhar meu jogo aqui? eu quero fazer tudo pelo celular não quero fazer nada por sabe por computador tem um computador aqui tem dois computadores aqui e tal mas o que eu quero fazer é tudo pelo celular então assim eu quero jogar meu real racing daqui e jogar ao mesmo tempo com vocês aqui sabe? o meu overkill né? ah é não eu não me preocupo com os meus e-mails que eu já disse pra vocês eu não tive nenhum problema lá com o FBI nos Estados Unidos quando fizeram aquele ataque lá então pode espiar não tem problema quero mais é que eles se foda não tem problema a questão é vocês se vocês querem privacidade eu disponibilizo pra vocês o protomeio emerson.rodrigues conhece no final arroba protomeio.com quem quiser mandar pra lá manda mas por vocês porque por mim eu tô tranquilo meu amigo eu fui lá encarei os homens de preto e meu amigo foda-se entendeu? entendeu? eu não tô nem aí mas então eu tenho que criar um link na na streaming deixa eu ver peraí poda-se cria um link na Streamlabs ah Streamlabs tá eu tenho que ir lá na Streamlabs é não a gente vai trazer todo o público pra cá e assim então com o FBI eu vou contar na próxima tá é que agora porra vocês estão vendo como é que tá meu olho o cara tava dormindo cara de repente eu comecei a mexer uns negócios aqui eu acordei e tal e falei caralho velho já tenho 20 seguidores aqui e vai aumentando então assim o que eu digo pra vocês a coisa vai ficar grande eu vou contar tudo pra vocês e detalhes e tal é bom porque eu vou sair caminhando pela rua sabe por aqui vou mostrar a região vou mostrar a zona entendeu? me digam o melhor horário pra poder falar com vocês também qual que vai ser o melhor entendeu? aí eu conto pra vocês como é que foi a FBI entendeu? como é que foi nos Estados Unidos cara foi massa foi show de bola entendeu? aí eu tô aqui cara velho quem faz as coisas meu amigo quem tem resiliência quem tem um propósito quem não é uma porra louca meu amigo se reergue né? imagina só se eu fosse porra louca que nem o Marcelo estão entendendo? o cara é um porra louca velho é um bosta é um cocô entendeu? então tipo digo pra vocês aqui que já estão me acompanhando há muito tempo entendeu? porra muito obrigado eu não vou me prostituir pro marxista internacional cara até porque eu tenho índole cara nesse ponto eu não vou de jeito nenhum já me ofereceram dinheiro no PSDB lá no Paraná em 2014 pra eu mudar de lado praticamente sabe? então quem puder me ajudar aqui meu amigo eu não vou negar ajuda eu vou investir aqui em melhorar a qualidade das coisas entendeu? aquele perfil falso da loira era na verdade da Joyce Hassman pra quem não sabe é a Joyce Hassman entendeu? era a própria Joyce Hassman entendeu? então aquela mulher é ela tá me perseguindo já há algum tempo e é o que eu digo pra vocês ela tá Danilo Gentili me imputando o crime por quê? o que aconteceu? Danilo Gentili é outro vagabundo outro pilantra eu vou denunciar ele esse vagabundo ele é ligado com a Daniela Schwery e com o Roberto Barrichelli a questão é a seguinte o Roberto Barrichelli eu denunciei ele por causa escreve pra mim que eu não posso abrir aqui não posso ler o que esse vagabundo fez aí eu vou denunciar ele é mais um processo já avisa ele que eu tô processando esse vagabundo aí esse verme aí essa bichona essa bicha essa bicha louca pode mandar essa live aqui pra ele entendeu? Danilo Gentili esse é o vagabundo eu sei que você tava em treta aí com a Daniela Schwery que me passou os podres a carne azambele pra poder me jogar na fogueira e daí o que aconteceu a carne azambele veio com tudo pra cima de mim entendeu? escreve o que esse vagabundo falou aqui escreve ô Danilo Gentili só eu tô mandando esse recado pra você aqui seu vagabundo tô te processando tá? e outra coisa eu não tenho medo de você você é um bosta pra mim você é um vagabundo um outro desinformador ô Danilo você não passa de um viadão cara de uma bichona que eu sei dos teus podres aí na Avenida Paulista a própria Daniela Schwery me contava que você dava bunda ali por qualquer lá no Trianon sabe lá no Trianon lá perto da Paulista que tinha tinha um tinha um tinha um cara lá que comia lá um cara lá que parecia um maculelê o apelido dele era maculelê tá bom Danilo Gentili Danilo Gentili cara tão sem vergonha cara entendeu? lá perto do masp e tal é era maculelê o nome do amigo era um cara um negrão assim alto e que treinava nas academias ali era treinador da academia entendeu? o cara que comia o Danilo Gentili o apelido dele era maculelê entendeu? vai negar o Danilo Gentili maculelê a Daniela Schwery me contava cara dos teus podres cara em 2015 entendeu? isso em 2015 o cara comia teu cu você era passivão você era passivona pode mandar isso aí pra frente esses caras são tudo veado Romulo Marasquin bicha entendeu? vamos expor depois eu vou ver me manda pra mim isso aí lá no rodriguezermas eduardo arroba gmail ponto com é tudo da irmandade entendeu? tudo da irmandade depois eu vou ver esse vídeo manda esse vídeo lá pra mim lá no rodriguezermas eduardo arroba gmail ponto com mas é tudo ligado a Joyce Rast é uma amiga dele entendeu? então deve comer ele com a cinta pica de titânio com 1,80m de palmito na salmura até o talo e aí o cara fica se achando tal aí se achando fodão isso é um tremendo de um travesti cara enrustido entendeu? ô Danilo Gentili se assuma assuma que você é puta entendeu? bom eu não tenho mais o que falar agora aqui eu sei que aqui também é politicamente correto também tem que tomar cuidado com as palavras eu vou cuidar com as palavras também entendeu? mas é uma ótima ferramenta eu sei disso Vitor muito obrigado passa esse recadinho pro Danilo fala aqui ô Danilo você vai receber o famoso lá e se quiser também vai vir dá igual você pra mim é um cara que não tem moral você é um cara que não tem caráter assim como todos os outros que eu denuncie entendeu? como eu disse pra vocês eu subo eu vou subir alguma coisa no VK no YouTube e outras plataformas e vamos tocar pra frente aqui eu agradeço pela audiência de vocês aqui vocês fiquem atentos porque a qualquer hora eu posso entrar aqui né tá provocando lá sobre tá tá então então Bruno eu não vou divulgar pra ninguém aqui que eu tô na área de TI até porque eu posso trabalhar de casa na área de TI né eu posso trabalhar de casa aqui eu vou mostrar pra vocês aqui aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó computadorizado aqui e tal só um dique já meu amigo só um dique entendeu? só um dique não é só TI meu amigo é outras coisas só que eu não vou falar pra ninguém né cara o que eu faço aqui o que eu desenvolvo eu fico quietinho eu só vou falar uma coisa pra vocês aqui só escuta só escuta só escuta escuta só listen to me eu vou fazer uma coisa ó uma hora vocês vão ver tudo quanto é celular pipocando nesse país com os links que eu vou mandar celular impressora só que eu vou fazer o contrário do que o Batoré fez porque eu não sou idiota eu não vou ameaçar ninguém eu ia fazer isso quando o Gugu morreu eu só não fiz porque o Gugu morreu é esse é o que veio do FBI lá que o FBI me mandou tem um HD aqui de 30 Tera que o outro nossa estamos tocando terror então eu vou falar uma coisa pra vocês aqui ó eu vou dizer uma coisa pra vocês só um pouquinho fecha aqui é só um pouquinho vamos aqui é melhor vou falar uma coisa pra vocês aqui ó vou falar uma coisa pra vocês só escuta vai chegar uma hora que eu vou mandar pro Brasil inteiro eu ia fazer agora o Gugu morreu não deu o que fazer aí agora veio essa merda desse coronavírus só que antes disso eu ia na Holanda pra levar lá na sede da Europol todo um caramacho de denúncias mas todo eu tenho praticamente um tom eu tenho um tom de denúncias que eu fiz aqui por toda a Europa desses caras que estão me perseguindo no Brasil tem os documentos do FBI que chegaram aqui pra mim também entendeu então o que acontece é o seguinte meus amigos eu vou juntar tudo isso aí e vou levar pra fazer as denúncias eu estou acusando nominalmente a Joyce Hassel a Carla Zambelli e o Jair Bolsonaro por terem contratado o pedófilo Marcelo Vale Silveira junto com o Olavo de Carvalho também e o filho dele Tales tá teve o Marcos Dalval e o Luiz Miranda também estou acusando todos eles o Nando Moura o senhor é pedófilo e um monte de gente que eu estou acusando aqui porque tem provas é fato a gente acompanhava esse pessoal do Galaxan e sabia que estava tudo envolvido inclusive a Daniela Schoel e todo mundo vou levar na sede da Europol o que nós temos aqui o que eu já levei na sede do FBI o mamãe eu falei é Peguete o Danilo Gentili também eu sei isso eu sei o Maculele o Maculele era o cara que tinha a piroca grande era o negão o Maculele era o negão que que comia o Gentili é verdade todos esses artistas eles não são que nem a gente que gosta de mulher eles gostam de macho eles gostam até o talo gata até o talo gata palmito nosso amor até o talo gata é o bagulho é louco deixa eu fazer lá na rua porque lá na rua é melhor que lá no Postão entendeu mas o namorado do Danilo Gentili era Maculele era Maculele o nome dele era Maculele isso lá em 2015 eu não sei se é o mesmo ainda até hoje mas era o namorado dele era o namorado dele e o Romulo Marasquim ele foi preso lá em Tubarão na verdade ele foi internado no manicômio não dá por essa época também quando ele quebrou a casa do tio dele inteira ele quebrou a casa do tio dele inteira moeu a casa do tio dele entendeu porque o tio dele pegou ele transando de quatro na cama quem me contou isso pra mim foi uma vizinha dele lá em Tubarão uma vizinha dele lá de Tubarão Santa Catarina me contou isso pra mim falou assim Emerson você não sabe do babado chegou falando assim quando fala babado meu amigo falei meu Deus do céu cara então assim que fita que fita se eu contar o passado da Joyce Hasselman eu vou contar o passado da Joyce Hasselman porque eu comi aquela puta eu sei eu sei que aquela lá eu sei vergonha o Ricardo O'Hara vou mudando de assunto depois eu conto a Joyce o Ricardo O'Hara que isso é importante o Ricardo O'Hara é pedobier o Ricardo O'Hara não sei se ele é mordifronha eu só sei que ele é pedobier entendeu? isso tá confirmado pedobier você já sabe o que é o ursinho então assim o que acontece o Ricardo O'Hara ele tá envolvido com esses chanders ele está envolvido com esses chanders até o talo você veja que esses caras eles fogem do confronto eu já chamei esses caras pro confronto eu não tô aqui pra fazer seguidor no YouTube porque os meus YouTube vivem caindo entendeu? eu tô aqui pra confrontar esses caras eu não quero confrontar um sargento não sei das quantas lá um sargento pinduca lá aquele bosta aquele merda lá mas amiga eu quero confrontar aqueles que eu acuso eu estou aqui pra confrontar quem eu acuso cadê o Werneck o Tom Werneck que comercializava cocaína lá e que foi pego e se masturbando na casa de uma mulher e limpando na cortina na piroca e que depois foi lá cantar uma menininha de 12 anos não, desculpa de 9 anos então isso ninguém fala cara entendeu? eu não vou me vender pra ninguém vocês podem acreditar o buraco é mais embaixo tem uma rede de youtubers e eu vou ter um barça a rede inteira meu amigo ninguém mexe comigo e sai por assim não cara é minha honra é minha honra não vendo por nada a minha honra não vendo por nada entendeu? então é o cara é bizarro mas o cara não pode dormir então eles derrubam o meu canal né então eu expus o cara exatamente isso Bruno então assim o que eu peço pra vocês é o seguinte se vocês querem me ajudar a espalhar a verdade passa pro máximo de pessoas possíveis aqui se alguém vai doar pra mim beleza você vai me ajudar a desenvolver o meu trabalho a concluir meu livro os meus livros entendeu? nesse ponto até que é válido porque a minha intenção eu tô pensando seriamente em distribuir esses livros gratuitamente assim como eu fiz com o trabalho dessa rã Anitta é isso mesmo é isso mesmo em outra ponta os livros mais mais tops eu tô pensando em em vender eles somente pra pessoas indicadas ou na verdade tomar ele pra pessoas somente indicadas eu não sei eu tô eu tô eu tô tô bolando uma ideia aqui que vai ser completamente inovadora ok mas eu tenho que também de uma certa forma priorizar esses livros só não priorizei esses livros porque eu tive que priorizar meu trabalho aqui veja eu cheguei aqui há dois anos atrás eu tive que trabalhar desde o começo mas trabalhei duro trabalhei em quebap trabalhei com romano trabalhei com com chinês trabalhei com chino trabalhei com vários restaurantes depois fui pra área entendeu e aí recupera aqui recupera lá papapá 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 aqui casinha papapá e aí não falo mais eu não posso falar tem coisa que eu não posso falar cara me desculpem vocês vão saber daqui alguns anos mas vocês vão saber porque tudo vai ser colocado então assim eu tô aqui e estou metendo a real. Se apresente, Plow the Programmer. Quem é você? Então, assim, eu estou aqui mesmo na Twitch e espero que agora deslanche. Então, se vocês querem ver novidades aqui, eu espero que a gente saia do estado de alarma também, porque eu vou fazer, eu vou gravar, vou fazer lives lá das ruas, lá de Madrid, Holanda, Alemanha, Áustria, França, Portugal, porque agora eu posso rodar a Europa inteira, agora estou tranquilo. É só terminar esse estado de alarma aqui. Bom, se bem que esse corona aqui está meio difícil, mas isso vai ser mais lá para o verão. Lá mais para o verão, entendeu? Mais para o verão eu devo fazer umas viagens massa aí, entendeu? E aí vocês vão ver, entendeu? Agora, nesse momento, o que eu posso passar para vocês é aquilo que eu tenho aqui. Entendeu? É, o Marxista Internacional já me marcou nas outras plataformas. Enfim, eu espero que aqui, nesse canal aqui, a gente consiga algum êxito. E eu vejo que se eu policiar um pouco nessas palavras, porque eu acho assim, que eles me derrubavam muito. Mas eu vejo outros canais que tem pessoas que meu amigo aqui, ó, malham, malham, e o canal deles nunca cai. Eu fico perguntando, e aquele Dom Sandro? Hã? Aquele Dom Sandro é outro desinformador, cara, daquela causa masculinista. O Pardo Lopes, eu já falei, o Pitbull vai devorar o pilau dele. E aí eu quero que saiba o que fui eu que mandei fazer aquilo. Entendeu? Mas na hora certa, agora eu não posso fazer nada, agora eu tenho que ficar tranquilo, tenho que esperar alguma coisa. É, o Dom Sandro está fechado com o sistema. O Dom Sandro está fechado com o sistema. Vocês estão entendendo? Entendeu? Mas o Pardo Lopes aí que vocês estão falando aí, esse cara fica espalhando pedofilia pela internet, a coisa vai pegar fogo pro lado dele, cara. Ele está toda hora me adicionando em grupo de pedofilia. Eu dou meu telefone aqui na rede, o desgraçado, ele me adiciona em grupo de pedofilia dos mais pesados, dos mais absurdos. Entendeu? E o cara vai lá com certeza na impunidade, cara. Mas veja, ele acha que ele vai ficar impune pro resto da vida? É igual o Batoré. Hoje está chorando na cadeia. A minha meta até agora é colocar ele na cadeia. Porque lá na cadeia vão fazer o fiote dele e vão gravar. É igual o Batoré. Se o Batoré for pra massa, ele está fodido. A impressão é que a Jorge será prefeita de São Paulo? Não, não, não. Porque o celular vai pipocar em tudo quanto é lugar em São Paulo. Eu quero que vocês passem os meus vídeos pra São Paulo inteira. São Paulo inteira vai saber que ela cagou na minha barriga. É isso mesmo. Não, o Batoré, infelizmente, não está sendo estuprado agora, ou felizmente, por quê? Eu vou explicar o porquê. Porque, graças a mim, ele foi pra solitária. Ele foi transferido pra segurança máxima. Pegaram ele fazendo ameaças, usando o celular, tendo a cadeia em meu nome, e ameaçaram uma universidade chamada aqui Universidade de Nebrija. Então, ele está assumindo mais um terrorismo. Ou seja, ele vai pegar mais 30 anos de cadeia. Ele vai puxar mais 30 anos de cadeia. Ou seja, ele não sai mais da cadeia. Então, assim, ele está num presídio de segurança máxima. Segurança máxima. Se ele sair de lá e for pra massa, aí sim ele vai ser estuprado, porque eu já vou mandar o bisu. Ó, passa o bolson nele. Fala, programadora. O que você está querendo? Diga aí. Então, assim, você pretende fazer gameplays aqui também? O OBS no notebook pra fazer transmissão? Ah, tem que ser só no notebook? Ele pode ser no celular também ou não? É que eu queria jogar o Real... O Tio Pino, infelizmente, saiu da cadeia. Já está solto. Mas a gente arranjou outro Tio Pino lá pra ele. Então, assim, o Real Racing... Eu queria jogar o Real Racing pelo meu celular, que é o que eu gosto mais do celular. Mas se a gente tiver que comprar um volantezinho aqui, eu vou comprar, então. Enfim. Mas eu gostava mais pelo celular. Então, eu tenho que baixar o OBS no notebook pra fazer transmissão de jogos. Mas é possível que eu jogue aqui no celular e faça ao mesmo tempo com o computador? Bom, eu não sei. Vocês me passam as informações lá. Rodrigues Hermes Eduardo, arroba de e-mail, ponto com. Entendeu? E é isso aí, meus amigos. Eu quero fazer aqui coisa... Pô, show de bola, cara. Colocar uma TV aqui, talvez, fazer com transmissão. Eu quero... Tem vários jogos aqui. Eu sou bom. Então, eu vou contar de novo. Eu vou subir esse vídeo. Eu tenho todos esses vídeos guardados na nuvem. Eu vou subir em outras plataformas que não podem derrubar. Tipo o BitChute e o YouTube. É que eu não tive tempo. Eu não tive tempo, de verdade. Eu tenho muita coisa, meu amigo. Eu tenho muita coisa que eu estou fazendo. Não tive tempo. E o YouTube e o BitChute demoram muito pra carregar. O VK também é uma merda. No YouTube que era mais ou menos assim, mas eles... Então, estão mandando várias encomendas gays. Eu sei que é coisa do Jean Wyllys, inclusive. Eu sei que é coisa do Jean Wyllys. Já me passaram isso pra mim. Que é coisa do Jean Wyllys. E também tem um... Esse Isvael aí. Esse Arthur Isvael já foi denunciado também como pedófilo. Já foi denunciado no Ministério Público Federal. Vocês viram que o 55chan caiu. Eu também tinha feito a denúncia do Real Chan. Não vou fazer mais o Real Chan. O Real Chan tá fora do meu radar. Mas o 55chan eu tô denunciando pro FBI. Entendeu? Então, qualquer coisa, qualquer hora, o 55chan vai cair. O 55chan vai cair. Porque eu vou derrubar o 55... O Real Chan tá fora do meu radar. O que vai cair é o 55chan. Eu estou denunciando o Bruno Dom Bidal. Aquela Márcia. Tudo que o pessoal tá tudo no ouro do furacão. Eu já disse pra vocês. Vocês mexeram com fogo. Vocês estão me atrelando. Vocês estão me atrelando. Eu não curto o anime, meu amigo. O que eu curto tem que ser curtido na vida real. E que seja maior de idade. Entendeu? É assim que funciona. Entendeu? Agora vocês escanaram e andaram me metendo com a merda. Porra. Que porra, cara. Que sacanagem é essa? Vocês não entenderam? É foda, cara. Tem gente aí que... Né? Tem gente que alucina, cara. Entendeu? Ó o Agente Pereira aqui. Tudo online. Aí eu voltei aqui... Eu voltei aqui hoje. Bom... Analisa... Analisa o começo lá, o Agente Pereira. Fui dormir. Depois eu acordei. Depois aqui, cara... Eu falei... Meu Deus do céu. Eu já tenho 20 seguidores aqui, cara. Como que eu arrumo tanta força, meu amigo? Eu aprendi na raça. Eu dormi em casinha de cachorro pra não dormir com homem, meu amigo. Eu andei 20 quilômetros uma vez lá de Guaratuba até outro lugar, cara. Pra não dormir com homem. Então é força, interior, resiliência. Soldado. Sou um soldado, meu amigo. Entendeu? Mas um soldado de verdade. Não tá aqui na mente. Talvez o corpo já não... Não mais tanto, mas aqui na mente. Então eu arrumo tanta força assim. É difícil. Às vezes a gente cansa. Às vezes a gente tá... Sabe? Fraqueja. Mas, meu amigo, quando eu olho o que eu tenho pela frente... O que eu vou fazer lá na frente... Quando eu olho o meu propósito... Eu não sei como eu tenho que colocar como moderador aqui, Pereira. É que tá foda aqui, velho. Eu não sei. Eu não sei. Não me dá muitas opções aqui. Deixa eu ver se eu coloco aqui. A gente... Aqui. Ativar o moderador. Aqui. Beleza. Beleza. Ou eu sou um programador ou eu não sou. O que você sentiu quando derrotou finalmente o Batoré? Meu amigo, eu comemorei. Até hoje eu passo na rua, eu pego a minha moto e grito com capacete... Se fode aí, Batoré! E eu passo a grinha de aquelas montanhas lindas, cara. E vejo aquela liberdade. Entendeu? Eu vejo aquela liberdade. Entendeu? Porra, cara. Aquele negócio todo. Sabe? Na rua. Entendeu? Meu amigo, comemorando, vendo praia, piscina. Cara, eu alucino. Eu fico louco. Eu dirijo no meu carro aqui. E aí... Porra. Aí eu grito. Se fode aí, Batoré! Se fode aí, Batoré! Entendeu? E, cara, comemorando. Comemorando de verdade, meu amigo. Cara, mas é uma comemoração que não tem fim. Dois anos se passaram. E eu... De vez em quando eu grito assim... Se fode aí, Batoré! Sabe aquele cara que faz uma cagada? Que se vê que é bem coisa de Batoré mesmo. Coisa de tanso. Eu falo assim... Se fode aí, Batoré! Entendeu? Porque tem muita gente parecida com o Batoré, cara. Entendeu? Então... Ah, sobre o resto das respostas aí. Eu não tive tempo de gravar, meu amigo. Eu tava trabalhando e tal. E entrou essa porra de coronavírus aí. Aí eu tirei uns dias pra descansar. Porque eu tava demais trabalhando. Tirei uns dias pra descansar. Pra dormir mesmo. Pra dormir. Sair de vez em quando pra rua. Você viu que eu tinha uns vídeos aqui. Eu tava com a barba pra fazer e tal. Entendeu? Então, assim... Sair pra rua e tal. Fiquei desbaratinar um pouco a cabeça. Duas semanas aí... Eu tirei pra... Sabe? Cara, porque... Tava foda. Tava foda, hein? Vem aqui. Eu tenho a banheirinha aqui. Tava aqui uma banheirinha aqui. Banheirinho de banheirinha e tal. Descanso. Relaxo. Entendeu? Porra, aquilo é sensativo, cara. Pra quem tem que correr, né? Então, assim... Eu digo pra vocês... Pô, essa plataforma é até melhor do que o YouTube. O YouTube é muita censura, cara. Derrubam demais e tal. É verdade que o Batoré soltou uma flatulência no meio do churrasco da empresa. É verdade, é verdade. Verdade. Ele fez isso e não só isso. O Batoré, amigo, ele fez isso na cadeia também. Soltou a flatulência lá na cadeia. Ele tomou uma surra de brindadas. Sabe aquela surra de brindadas? Todo mundo jogou a comida na cara dele. E ele pegou justo na hora da comida, cara. Ele fazia isso, eu acho que era pra provocar. Entendeu? Sabe aquele cara que curte dar reloquib? Dar reloquib e começa a peitar na frente das pessoas? Entendeu? Então, é isso aí. Ele tá chamando. Tá chamando macho. Entendeu? Entendeu? O bagulho é louco. Eu digo pra vocês, meu amigo. O bagulho é louco. O meu Listerine é isso aqui. O Listerine do Batoré na cadeia era a famosa esmica de presidiária. Então, Bronda, eu não vou responder. Desculpa. Então, desculpa. Não dá pra responder. Então, assim, é o que eu digo pra vocês. Tem que ser. O nego querendo me derrubar, meu amigo. Querendo derrubar minhas pranchas aqui. Isso aí é louco, velho. Isso aí é louco. Já me derrubaram antes. Entendeu? Eu não tô esperto, meu amigo. Sabe aquele negócio, o macaco velho não põe a mão e com buca? Então, é isso aí. O macaco velho não põe a mão e com buca. É o que eu digo. Bom. É isso, né? Então, é isso, meus amigos. Eu vou tirar uma pestana aqui. Ai, ai, ai. Eu vou tirar uma pestadinha. Vou mimir. Tô piscando mesmo, cara. Porra. Ó, isso aqui eu vou ter que mandar tirar. Eu tive que marcar com... Eu tive que marcar com o médico aqui. E justo desse negócio, sabe? Dessa merda, dessa gripe maldita. Dessa gripe chinesa, hein? Escomedores de morcego, hein? Escomedores de rato, velho. Desgraçado. Cara, puta que pariu. Pegamos essa gripe aqui e ela tá morrendo todo mundo, cara. É igual a peste negra. É igualzinha a peste negra. E eu vou ter que marcar pra tirar essas coisas aqui, ó. Do olho aqui. Aqui, ó. Puta merda. E aí que tá no olho. Bom, se eu posso comprar na farmácia, tal negócio... E, porra, é foda. Aí eu tenho que ir lá no médico e tirar isso aí. Então, assim, manda pra mim. Porque eu vou denunciar o Danilo Gentili. Eu vou denunciar esse psicopata. Eu vou denunciar esse psicopata. Vocês passam essa live pra todo mundo. O Danilo Gentili, na minha opinião, é mais um vagabundo. Ele tá fazendo isso por causa da Daniela Schwerer. Depois que eu denunciei a Daniela Schwerer aí. Que ela me passava os podres da Carla Zambell. Pra me jogar no ouro do furacão. E daí, depois que fizeram aquele negócio nos Estados Unidos, ela pulou fora. Então, tudo um bando de covarde, um bando de canalha. Entendeu? Então, esse pessoal da direita, São Paulo... Nesse negócio tudo. Tudo ligado a Bolsonaro e companhia limitada. Não, mas depois eu vejo aí. Depois eu vejo aí. Então, o Danilo Gentili, você será processado. Tá? E eu vou ganhar esse processo de você, tá bom? E, ó... Posso falar uma coisinha pra vocês? Manda pra Fantástico. Manda pra tudo quanto é lugar. Quanto mais vocês fizerem pra mim, é melhor. Sabe por quê? Porque eu ganho um pagodinho, né? E não só isso. Ganhar um pagodinho. Vocês estão só me promovendo. Não, é ótimo. Quem tá fazendo isso aí, tá só me promovendo. Vocês vão acabar me elegendo presidente desse país, que as pessoas estão vendo. A Joyce Hassmann sumiu porque ela foi arrancar o útero dela cheio de telegonia. E, segundo... A Joyce tá mais queimada... Tá mais queimada, meu amigo... Do que padeiro dando a ré no quíbe, cara. Entendeu? O padeiro queimando a rosca. Ela tá mais queimada do que a rosca do padeiro. Entendeu? Então, assim... A Joyce... Foi pro lixo. Pro lixo foi. Pro lixo foi. É um passadinho dela... Passadinho de jungle fever... Trepando em tudo quanto é homem... Dando para... Indiscriminadamente... Fazendo giratório... Fazendo bouquet... Giratório... E toda aquela desgraça... Chuva dourada... Chuva... Chuva marrom... E toda aquela... Chuva marrom... Foi na barriga aqui... Miserável... Porra... Que desgraça... Que desgraça... Eu alucino... Eu alucino... De verdade... Nossa... Chuva marrom era violento... Saiu cagando para o quarto do hotel inteiro... Que é miserável... Entendeu? A verdade é essa... Né? Emersoncham.org... Vocês estão loucos, meu amigo... Vocês estão loucos que eu vou montar a chama... Você é doido, cara... Chan é B.O., cara... Chan é B.O... Porque daí... Aparece... Aparece esses pedobiers lá... Aparece esses pedobiers lá... E o que acontece, meu amigo? O B.O. Vem para cima de mim, meu amigo... Eu sou só na legalidade, meu amigo... É o que o agente Pereira falou aqui... Agora... É... Meu amigo... Tem muitas coisas aqui que eu não posso provar... Porque são coisas pessoais minhas... Que é só minha experiência... Mas por que essas pessoas não me confrontam? Por que eles não me confrontam? É medo, cara... É o... Fiote... Entendeu? A única coisa que podem supor que é a ilegalidade... É... Supostas calúnias que eu venho disseminando... Que é mentira... Por quê? Eu estou falando aquilo que eu vivi... Entendeu? E não teve só ela de famosa, não... Eu vou contar... Eu vou contar... Dentro em breve... Uma outra famosa... Que eu dei pegando lá da Globo... Vocês vão saber... Vocês fiquem... Na hora... Na hora... Na hora... Vocês vão saber o que é... Entendeu? Porra, meu amigo... Já foi no nome do amor... Já foi uma porrada de coisa... Entendeu? Eu vou jogar... Eu vou jogar coisa no ventilador... Aquela está quietinha... Entendeu? Mas é só a Globo começar a me encher o saco... Porque eu sei que tem gente lá na Globo... Cara... Eu fico me perguntando... Como é que me... Um cara tão insignificante... Entre aspas... É como eu... Vai parar na porra do fantástico? Hã? Eu fico me perguntando... Qual que é o problema, cara? Por que essa perseguição da Globo contra mim? Será que tem aquela artista... Que eu andei catracando lá por trás? Hã? Hã? Será que aquela artista... Que eu andei catracando... Não foi lá... Não está fazendo... Não está dormindo com os machos lá... Para me colocar na Globo, cara? Por que o jovem pana me deixa falar no ar? Hã? Hã? É... Então, assim... Na verdade... O que aconteceu comigo... Ojeito Pereira... Hã? Amigo... Aqui ali foi tráfico de influência... Hã? Onde que está... A Loira Nasa... Nossa... Miserável, hein? É que tem uma outra também... No caso a Camila... A Camila está fazendo serviço sujo... Ela me acusou falsamente... De ter agredido ela... Sendo que ela usou o próprio e-mail... Para se auto-ameaçar... Isso já foi denunciado... Já está nos autos... Ela era aviãozinho... De traficante de drogas com o Marcelo... Ela fazia esses aviões... Né? Essa ponte com o Marcelo... Vendia drogas com o Marcelo... Né? E aí... Como eu derrubei as pranchas dela... Né? O que aconteceu... Ela foi lá... A mando do Marcelo... E fez... E prestou uma queixa contra mim... Isso porque está tudo muito bem documentado... As conversas que eles faziam... No do Guarajá e tudo mais... Entendeu? O Salão está caminhando na frente... Aí no Brasil... Mas aqui fora... Ah, tá... Inclusive eles têm mandado de prisão aqui fora... Vocês não têm ideia de como é que a coisa está aqui fora... E nos Estados Unidos... Hã? Então, assim... Tem um que está rodando, cara... O Nego está rodando... O Zacconi... O Zaccarini... Né? Os Nego estão rodando, cara... O Pusse... O... Né? Operação Luz da Infância 4... Operação Luz da Infância 5... Entendeu? Os caras estão rodando... Entendeu? Estão rodando... E eu estou aqui... Eu estou aqui... Dando a cara a tapa aqui... Porque eu quero enfiar... Cada... Cada... Cada um desses da cadeia... Eu vou enfiar um por um, cara... O Zaccarini... Lá em Pissarras... Andou pegando menininha lá, cara... Entendeu? É... Essa loira... Deve ser parcela do Batorea... Sim, sim... Deve ser a Camila... É a Camila... Agora, a loira parlamentar é a Joyce... Eles estão tudo junto... Eu quero que vocês entendam uma coisa... Está todo mundo junto... A Joyce está em cima... A Joyce está em cima... A Joyce não me esquece... Eu quero que você entenda o seguinte... Em 2012... Ela me acusou de ser o mentor no Massacre do Realengo... Porra, cara... Se eu realmente não tivesse conhecido a Joyce... Por que ela me acusou daquele jeito, hein? Sendo que ela não tinha prova nenhuma... Sendo que o Eduardo Gaevski... O maior pedófano do Brasil... De todos os tempos... Ela sequer falou uma palavra dele... Por quê? Porque era para calar o caso do Gaevski... Porque a Joyce é amiga da Grace Hoffman... A Joyce foi amiga da Grace Hoffman... Por muito tempo... Eu quero que vocês entendam... Que na maçonaria feminina dela... Lá... Uma senta na cara da outra... E peita na cara da outra... Entendeu? É tudo junto e mal como nada... É aluna e companhia limitada... Entendeu? Ela tem esses fetiches, cara... Ela tem esses fetiches... De uma sentar na cara da outra... E ó... Dá aquela... Bufada mesmo assim... Dizem... Meu Deus do céu... Dizem... Pum... Dizem... É... A irmã da Camila sim... Mas... A Camila... É... A gente fez um fight junto lá... Entendeu? Naquele tempo... Porque elas... As duas... Elas saíam e faziam um fight junto... Entendeu? Faziam um fight junto... Com o Batoré não... Com o Batoré não rolou... Com o Batoré foi só com o Mila... Mas a Camila ficava que nem uma morta... Comigo ela... Subia na parede... E fazia que nem uma lagartixa... Elas fazem sim... Fazem aí em Curitiba... Fazem programa em Curitiba... Moram lá em Tamandaré... Lá em Almeirão de Tamandaré... Tem o endereço delas... Está disponibilizado na Wiknet... Eu mandei para o pessoal da Wiknet... Estou em colaboração desse pessoal aí... Eles estão fazendo papel de historiadores aí... Então... Desde que eles sejam responsáveis... E corrijam... Os equívocos que eles colocaram... Ao meu respeito lá na Wiknet... Estou colaborando com eles... O máximo que eu posso... Tem mais coisas que eu vou mandar para eles... Tem muito mais coisas... Muitos mais documentos... Documentos que chegaram dos Estados Unidos... Documentos que chegaram dos Estados Unidos... Tem muita coisa que chegou... Então assim... Meu amigo... Ó... Eles não me chamam de capataz... Então o capataz vai dar uma chicotada... Meu amigo... Entendeu? Então assim... O que eu digo para vocês... Bom... Agora são cinco e poucos... Já são seis horas da manhã... Eles mantêm em ordem... Melhor do que a Wikipédia... A gente tem que mostrar... É... Eu sou que nem o Dalborga... Meu amigo... Eu queria fazer que nem o Dalborga... O foda é que eles derrubam o meu canal... Então vocês tinham que salvar os meus vídeos... E subir em outros canais... A verdade é essa... Salvo meus vídeos e salvo em outros canais... Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui... Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês... Né... A principal de tudo... A principal de tudo... É a Rafaela... Não só... A que estava aqui... Eu acho que era a Karina Aguimarães Ponte... Que é comparsa dela... Que usava os computadores da Santa Casa de São Paulo... Para poder fazer ataques terroristas... Lá... Né... Não dá para saber... Mas entre Karina Aguimarães Ponte... E Rafaela Nadelmeida Vivas da Silva... São essas duas... Se vocês são... Porque assim... Aqui eu não sei se você é policial... Eu não sei se você é... Eu não sei quem você é... Entendeu? Mas se por um acaso... Você for policial... E está trabalhando por bem... Eu não quero criticar todos os policiais... Eu critico aqueles filhos da puta... Que me prejudicaram... Né... Sabendo que... Que estavam prejudicando uma pessoa que era inocente... Que estavam acusando... Jogando no tribunal do Google... Uma pessoa inocente... Aqueles filhos da puta sim... Agora... Eu sei que tem agentes do bem... Ok... É... Não... Não chamar ela de bandida... O Bruno... Não... Não... A mãe da minha filha... Cara... Pô... Por favor... Entendeu? Por favor... Entendeu? Pô... Respeita aí... Entendeu? Apesar de tudo... Tal... Tal... Porra... Ela me ajudou... Rachou comigo... Entendeu? Porra... Entendeu? Foi todas as visitas na cadeia... Tal... Entendeu? Por favor... Entendeu? Não fala isso não... Porra... A mãe da minha filha... Apesar de eu torcer... Porra... Mas peraí... Né... Cara... Rafaela sim... A Rafaela... É... A Rafaela é uma vagabunda... Pô... Você até me fez perder a toalha aqui... Mas é que eu digo assim... Bom... É... A gente vai se falando... Cara... Porque... Enfim... Ah... Deixa eu... Voltar... A ideia aqui... É... Não... Tudo bem... Tudo bem... Tá... Entendido... Tal... É... Mas não vai mais isso... Agora a questão é a seguinte... É... Eu não sei se vocês são polícia... Eu não sei se vocês são visitantes aqui... Eu não sei quem são vocês... De verdade... Não sei... Né... Eu tô falando aqui... Pra que a verdade... Venha ganhar um corpo... Pra que a coisa venha... Venha prevalecer... O Ileopaldo Viva Silva... O Vuc... Vovó Mafalda... O Vuc... Vovó Mafalda... Né... O cara que se vestia de mulher... E era sodomizado pela amante... E depois ia pagar de bispo da Igreja Universal do Reino de Deus... Com plug no ânus... Que ouvia as conversas do messenger dele... Entendeu... É... Então assim... É... A verdade é a seguinte... Meus amigos... O Vovó Mafalda... Mandou matar um pastor chamado... Vodacipai... Da Igreja Universal do Reino de Deus... Porque ele ia denunciar todo um esquema que envolvia... Máfia das sanguessugas... Dinheiro desviado de ambulância... Do hospital lá no Rio de Janeiro... Da Lotergi... Dentre outras coisas... A Rafaela me chantageou com aquilo... Olha... O meu padrasto fez tudo isso... E tá impune... Goza da impunidade... Fala... Filha da puta... Você tá mexendo comigo... Filha da puta... Você tá mexendo comigo... Com um homem que tomou arma de bandido... Você tá mexendo com um homem que tomou arma de bandido... Você tá louca da cabeça... É... Você quer me enfrentar mesmo... Quer ir pra terra arrasada... Quer ir pra terra arrasada... Então vamos... Vamos... Pum... Criei uma comunidade chamada Caixa Preca da Lua Universal... No Orkut... E ó... Pum... 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 Chicota estralou... Fui nas comunidades... Do Orkut... Mulher gosta de homem babaca... Fui em várias outras comunidades... E saí espalhando... Rafaela criou um perfil na época chamado... Mó... O Mirde... E o Cobra... Também... Entendeu... E aí começaram... Bum... 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 Ó... Esse palhaço risonho deve ser um daqueles idiotas lá que... O Agente Pereira... Derruba ele... Esse... Esse cara aí... Derruba esse cara aí... O Agente... Derruba esse palhaço risonho... Isso aí é um daqueles palhaços aí... Um daqueles... Derruba ele... Derruba ele... É... Sim... 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 Esse palhaço risonho é pilantra aí... Tava... Tava detonando meus... Meus youtubers lá... Vagabundo aqui... Esse vagabundo aqui... Procurando é você... A sua mãe...